Muito bem, pessoal. Então, aqui estão as frases. São duas coisas importantes. Quais são as duas coisas importantes? Primeiro, pessoal, saber se eu vou usar o onde em todas as frases. Eu acho que não. Algumas eu não vou conseguir usar o onde. Por que não? Porque o onde tem o pré-requisito. Qual é o pré-requisito do onde, pessoal? Lugar. Todo mundo comigo? E o segundo detalhe é o seguinte, pessoal. Saber quando que eu vou usar, se eu devo usar ou não, o aonde, para onde, por onde, de onde ou de onde. Tá bem? Então tá. Logicamente que eu peço a tua ajuda. Vem comigo aqui. A casa e espaço moramos é ampla. Primeira pergunta, casa é lugar sim ou não? Sim. Sim, casa é lugar. Então, tranquilamente, pessoal, eu posso usar o onde. Agora, olha o detalhe, pessoal. Quem mora, mora em. Fica onde. Simplesmente onde. Qualquer verbo que peça para nós, pessoal, o em, o onde não muda. Por que o onde não muda? Porque o onde está aqui, ó. O onde, no fundo, ele é o que, pessoal? Em que ou no qual. Ou derivados, né? Aqui, nesta frase, a casa onde moramos é ampla, vocês também poderiam usar, pessoal, a casa em que moramos é ampla, frase correta, e vocês também poderiam usar, pessoal, no qual. Claro, fazendo a flexão correta. Ou seja, a casa na qual moramos é ampla. Tá bem? Por quê? Porque são sinônimos, pessoal. Pode onde, pode em que, pode no qual. O bairro, espaço, ele vem, é distante. Primeira pergunta, pessoal. Bairro é lugar? Sim. Então, ó, o bairro, onde, onde, ele vem. Só que é um detalhe. Vem. Na língua portuguesa, pessoal, quem vem, vem de, pessoal. Então, aqui, ó, vocês podem colocar assim, ó, o bairro de, de onde, ele vem, é distante. Ou, se vocês quiserem, vocês podem unir, pessoal, o de, mais o onde, e vocês podem formar o bairro de onde, ele vem, é distante. Tá? O bairro de onde, ele vem, é distante. O bairro de onde, ele vem, é distante. Isso. Eu posso colocar o que, também, com as flexões corretas. O bairro de que, ele vem, ou o bairro do qual, ele vem, é distante. Tá? Eu tenho que colocar ali com o D. D que, ou do qual. Então, eu posso colocar aqui, no qual, ele vem, é distante. Isso. Desculpa? Não dá pra botar naquela frase? Não. Não, não pode. Não pode. Quando for D, tu tens de colocar o D aqui na frente. Quando for POR, tem de colocar o POR aqui na frente. Quando for o A, o A aqui na frente. Tá? Porque o onde é em que, mas o A onde, daí não. Aí é A que ou A qual. O POR onde é porque ou pelo qual. O DE onde é D que ou do qual. Pessoal, depois. A cidade, espaço, iríamos e é tranquila. Primeira pergunta. Cidade é lugar? Sim. Então, a cidade, O. Onde? Iremos. Detalhe. Quem vai, vai? A. Então, posso usar o A, a cidade, aonde iremos. Por uma... Coisas da língua portuguesa, o A se uniu aonde? Aonde? Ficou tudo junto? Notaram isso? Ou eu posso usar, pessoal, a cidade para... Onde? Iremos, é tranquila. Aonde iremos, eu vou e volto. Para onde iremos, eu vou e fico. Tá ali. Depois. A rua, espaço, passamos, está perigosa. Rua é lugar? Sim. A rua, onde passamos, é perigosa. Agora, detalhe, pessoal. Quem passa, passa? POR, pessoal. Então, a rua, por onde passamos, é perigosa. A rua, por onde passamos, é perigosa. Agora, o mais importante, que mais cai. Pessoal, vem comigo. A época onde vivemos é diferente. Pergunta que se faz necessária. Época é lugar? Não. Então, pessoal, até soa bem a época onde, mas é errado usar a época onde. Porque época, pessoal, não é lugar. Tá? Época não é lugar, pessoal. Ou eu vou usar a época em que vivemos, ou eu vou usar a época na qual vivemos. Não posso usar. Época não é lugar. Ali está o problema, pessoal. Soa legal, beleza. Soa bem, mas não vale. Ó, o problema, me encontro, é grave. Mesma coisa. O problema onde me encontro é grave. Por que que não? Ó, isso. O problema, pessoal, não é lugar. Então, como não é, pessoal, lugar, está aqui, não vale usar. Fica até legal, soa bem, mas não vale. Ou é o problema, pessoal, em que me encontro, ou é o problema, pessoal, no qual me encontro. Tá aí. Um dos pronomes relativos mais recorrentes, né? Onde aparece bastante. Aparece bastante, pessoal. Então, aí está o conhecimento, todo o conhecimento que nós temos de ter, pessoal, a respeito do pronome relativo onde. Ele só retoma lugar, lugar, lugar e há essas variações, pessoal, para usá-lo. Tudo bem? Sim? Muito bem. Então, agora, vamos continuar aqui e vamos analisar o último dos pronomes relativos. Vamos analisar o último dos pronomes relativos. Pessoal, olha só. Pronome relativo, o último deles ali, quanto, pessoal? Ponto número 6, pronome relativo, quanto? Como o quanto, ele pode ter outras classificações? Como também temos o quê? Lembra? Quando que ele será pronome relativo? Muito simples. Será pronome relativo quando antes dele vier tudo, quando antes dele vier pessoal, tanto. Claro que esse tanto aqui é variável, pode ser tanto, tanta, tantos, tantas, tá? Então, aí ele será pronome relativo. Então, quando antes dele vier tudo ou tanto, tudo ou tanto. Então, olha só. Por exemplo, pessoal, se nós colocássemos assim, ó. Tenho, tenho, tudo, quanto, preciso. Já vou analisar com vocês. Ou se nós colocássemos, leve, tantos, quantos, você precisar. Muito bem, pessoal. Então, o quanto, ele é pronome relativo, bem simples. Quando antes vier o tudo ou vier o tanto. Portanto, tenho tudo quanto preciso. O quanto é um pronome relativo porque antes veio o tudo. Depois, leve tantos, quantos, você precisar. Quantos, pronome relativo porque antes veio o pessoal, tantos. Tá aí, mas esse aí nem cai. Esse aí nem cai. É só para dizer assim, ó. Vimos todos. Só por isso. Que cai, quem faz as provas sabe, é o teu cinco. Onde, o cujo, cai bastante. Esse cara aqui nem aparece. Só para falar, vimos todos. Bom, pessoal, e agora vamos a um último conceito. Pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Isso aí caiu na prova do Detran. Foi uma depressão total. Quando perguntaram se era pronome substantivo ou pronome adjetivo, ninguém sabia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aprender aqui o conceito. Coloca assim, ó. Pronome, pronome substantivo. O que ele faz? E depois, pessoal. Pronome, pronome, pronome adjetivo. O que ele faz? Qual é o conceito, professor? Poucas pessoas sabem. Nós estudamos todos os tipos de pronomes, tá? Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e, por fim, os relativos. Seis tipos. Todo mundo? Poucas pessoas sabem, mas todos os pronomes terminam na nomenclatura substantivo ou adjetivo. Como assim? É pronome pessoal substantivo. É pronome possessivo substantivo ou adjetivo. É pronome demonstrativo substantivo ou adjetivo. É pronome relativo substantivo. Alguns são fixos. Os relativos são só substantivos. Os pessoais são só substantivos, tá? Todos terminam assim. Então, todo pronome tem que terminar com o nome substantivo ou adjetivo. Qual é a diferença? O que é isso? O pronome substantivo, pessoal, ele tem uma função. Qual? Ele substitui o substantivo. Substitui. O pronome substantivo está no lugar do substantivo. Faz uma substituição. Está no lugar. O pronome adjetivo, pessoal, ele acompanha, acompanha. Algumas gramáticas colocam assim, ó. Determina, acompanha, determina o substantivo. Acompanha, determina o substantivo. Então, um determina, acompanha. O outro está no lugar. Como assim? Olha só. Pessoal, exemplos. Exemplo 1. Meu primo veio aqui. Ponto. Meu primo veio aqui. Ele falou com Lúcia. Ponto. Eu vou discutir o exemplo 1 contigo. Vou discutir o exemplo 1 contigo. Eu vou destacar o meu e eu vou destacar o ele. Vou destacar o meu e vou destacar o ele. Destaquei, pessoal, o ele. Vocês conhecem o meu. Vocês sabem que meu é um pronome possessivo. Vocês conhecem o ele. Vocês sabem que o ele é um pronome pessoal. Todo mundo? Um é possessivo, outro é pessoal. Isso aí são as classificações tradicionais. Mas eu acabei de dar uma informação para ti que todos os pronomes terminam com a nomenclatura substantivo ou adjetivo. Todos, 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 todos. O meu está substituindo o substantivo primo ou está determinando o substantivo primo? Ou acompanhando, enfim? O que o meu faz? Ele? Isso. Ele determina, ele acompanha o primo. Concordamos? Meu primo, ele está determinando o primo, está acompanhando o primo, que é o substantivo na frase. Vocês concordam comigo? Então, se ele acompanha ou determina, é que algumas gramáticas dizem acompanha, outras dizem determina. Independe, pessoal. Se ele acompanha ou se ele determina, aqui vocês têm um pronome possessivo adjetivo. Existe isso, senhor? Existe isso. Fica comigo. Ele falou com Lúcia. Ou ele está acompanhando ou está substituindo o substantivo? Substituindo. Está no lugar do primo, não está? Então, o que substitui é o pronome substantivo. Então, é um pronome pessoal substantivo. Senhora, então existe isso. Existe isso. Olha aqui, ó. Este. Ele é um pronome pessoal reto e também é um pronome pessoal substantivo. É, é reto é uma subdivisão, né? Reto ou oblíquo. É um pronome pessoal substantivo. Claro, se eu quiser colocar a subdivisão, eu vou falar que é um pronome pessoal reto substantivo. Tá? Porque ele é reto. Desculpa, ele é pessoal. Ser reto ou oblíquo é uma subdivisão do pessoal, né? Este livro é caro, ponto e vírgula, por isso, vírgula, não o comprei, ponto. Este livro é caro, por isso, não o comprei. Destaquei o este, destaquei o o, tá? Este livro é caro, por isso, não o comprei. Então, nós sabemos que o este, pessoal, é um pronome demonstrativo. Demonstrativo. Tudo bem. E o o é um pronome pessoal. O o é um pronome pessoal. Claro, como eu estava ali conversando com a colega, na subdivisão que há em pronomes pessoais, a gente diz que o o é um pronome pessoal oblíquo, né? Agora, vem comigo aqui. Este livro, este livro é caro. O este é um pronome demonstrativo substantivo ou é um pronome demonstrativo adjetivo? Adjetivo. Ele está determinando o livro, ele está acompanhando o livro. Todo mundo? Então, é um pronome demonstrativo adjetivo. Por isso, não o comprei. Este o é um pronome pessoal substantivo ou adjetivo? Substantivo. Porque ele está substituindo o livro. Todo mundo? Pronome pessoal substantivo. Está bem, pessoal? Raramente cai, mas caiu na palavra do Detran e foi um desastre. Ninguém sabia o que era isso. Ninguém sabia o que era isso. E faz parte do português básico, porque no português extensivo a gente nem está, a gente nem fala isso. Então, está aí o nosso pronome e a palavra do Detran era só para nível superior. E perguntaram para nós o que era isso aí. Muito bem, pessoal. Perfeito? Sim? Beleza. Então, pessoal, nós faremos o intervalo. Depois, nós veremos, pessoal, verbos. Certeza é indicativo. Subjuntivo é a possibilidade. E o imperativo é a ordem, ou é pedido, ou é conselho. Depende, pessoal, do contexto. E aí E aí E aí